Inaugurada no dia 9 de abril com os cursos de cerimonial e redação legislativa, a Escola do Legislativo de Campinas deverá fechar o mês de maio com três cursos especiais, voltados para a qualificação do servidor. Nos dias 22 e 23 de maio, a Escola vai oferecer cursos de licitações e contratos administrativos e nos dias 29 e 30 será a vez do curso de administração de almoxarifado. Veja mais informações no site www.campinas.sp.leg.br.